Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês com mod novo, meu povo! Gente, novo mod do novo Granny Chapter 2, é isso mesmo! E só poderia ser quem, quem que criou esse mod? Hoje, leozinho! Isso mesmo, gente, novo mod do novo Granny Chapter 2, pra quem não sabe, o Granny Chapter 2 atualizou, olha o véio como ele tá, gente! E esse mod é em cima já da atualização, e Granny e Grandpa, olha Granny, tá tão maneiro! Uh! Se mudaram para o Hotel Insanity, é isso mesmo, gente! Granny, Capítulo 2, novo, Hotel Insanity, só poderia ser coisa do leozinho! E eu já vou deixando de palavra secreta, hotel, belezinha? E as primeiras pessoas que comentariam hotel vão ganhar um belo coração! Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou hotel, bora para o game, meu povo! Ai, meu Deus! Ai, foi por pouco! Gente, ela tá mais rápida, não é possível! Cadê essa lasqueira do pino? Tá aqui! Beleza, pode vir! Toma! Beleza, foi! Galera, esse mod aqui, como eu falei para vocês, foi criado pelo leozinho, vocês não conseguem achar na Play Store! A única forma de vocês baixarem o mod é através do canal do leozinho, então vai lá, gente! Baixa o mod no canal do leozinho, que é muito topzera, vale a pena, ok? Mas não só baixa o mod, né, gente? Dá uma moral, se inscreve, assiste os vídeos, faz tudo aí, gente! Por favor, vamos valorizar os criadores brasileiros de mods da Granny! Beleza, moleza, firmeza! Então vamos lá, galera! Eu já vou tentando agilizar ao máximo o que a gente pode agilizar aqui, para a gente poder... Cadê? Tá a arma ali, ok! E cadê o tirinho? Já tá aqui, beleza! Bora lá! Que agora, gente, eu vou tentar escapar pelo helicóptero, como vocês sabem aí, é o escape que eu mais gosto, beleza? Então vamos ver se a gente consegue escapar por lá! Se a galera demorar muito aqui... Que eu acho que vai demorar, pelo visto, né? A gente já vai lá... Ai, meu pai! A gente já vai lá para a Eslenda... Ai, meu Deus! Eu tô que tô hoje, hein, galera! Tá difícil, hein! Vamos ver se vai e vai demorar! Se vai e demorar, a gente já desce e vai lá para a Eslenda, ok? Para o baby da Eslenda, parece que o véio vai demorar! Tá vindo, tá vindo! Vem, véio! Vem, véio! Ok! Eu já vou descer com essa arma, jogar lá no bebê da Eslendrina, mas ao mesmo tempo eu já vou subir com isso aqui e vamos correndo, vamos correndo, porque a gente não pode dar bole, galera! Eu já vou subir com isso aqui e já vou descer novamente, ok? E para a gente ir lá para o bebê, beleza? Eu só espero não dar de cara com a Granny aqui... Vamos ver... Parece que não... Ok, deu certo... E aí... Agora vamos pegar... Ai, eu tô nervosa! Tô nervosa! Mod novo, eu adoro mod novo! Galera, valoriza aí! Renatinha Games, eu sou a brasileira que mais traz mods da Granny aqui para vocês! Então vamos dar aquela valorizada maneira, vamos curtir, né? Vamos compartilhar com os amigos, que ajuda demais! E é isso, povo! É isso, é isso, é isso! Beleza! Bora! Agora é a gente matar o bebê! Espero que o véio venha juntinho! Vamos ver se ele vai demorar, se ele vai vir, se ele não vai vir... Não tô vendo... Não tô vendo esse véio, senão é bom... Cadê, galera? Ai! É uma trouxa, né? Sabe o que que é isso? Chama-se ansiedade, galera! Eu não devia ter ido lá para aquele canto, né? Isso é um fato, né? Eu não devia ter ido para lá! Eu devia ter ficado esperando, não veio, não veio... E é isso! Vamos lá! Vamos tentar mais uma vez! Demole! Já poderia ter praticamente vencido, porque falta pouca coisa... Mas eu vou subir rapidamente, como se não houvesse amanhã, e vou direto para lá, ok? Só bora! Eita! Eita, véio! Ok, ok, ok! O véio me viu! A véia deve estar vindo atrás também, por causa do barulho! Eita, que a véia tá ali, gente! Eu vou ter que dar outra volta! Eu vou ter que dar outra volta! Eu devia ter chamado eles lá para baixo! E a véia não vem com barulho para cá, não, gente? Não é possível! Ai, veio, veio! Ai, moizinha! É! Mais uma vez, a ansiedade, né, gente? Vamos chamar eles lá para baixo! Que eu acho que vai ser mais fácil! Aí a gente sobe, com calma! Pega a nossa arma! Mata geral a uau! Não passa vergonha, né? Vamos lá! Vamos lá! Vai dar certo! Vai dar certo! Vai dar certo! Só bora! Perdi duas vidas de bobeira! É mais ou menos isso! Mais ou menos isso! Perdi duas vidas por causa da minha bela ansiedade! Mas vamos continuar que agora vai dar certo! Beleza? Vai, querida! Vai, querida Granny! Vai, querida Granny! Foi, véio! Foi, véia! Foi, Renatinha! Soborinha! Soborinha, meu povinho! Foi, véio! Foi, véia! Foi, Renatinha! Renatinha pega a sua arminha e chama a veiotinha! Ok! Eu fiz o barulho já! Eu não vou fazer outro, gente! Eu vou ficar esperando, porque eu sei que ela vai vir! Não adianta eu ser ansiosa! Vamos esperar! Ela vai vir! Vai vir o véio também! Então vamos ficar na tranquilidade! Sussa de boa na lagoa! Pra que tudo dê certo! Ok? Pode vir, véiota! Vem, gente! Gente! Ansiedade tá me mandando eu fazer outro barulho! O que vocês acham? Ok, vamos lá! Vem! Não é possível! Tá todo mundo surdo! Bem pertinho! Ué, por que não tá aparecendo pra eu pegar meu cuiso? Aff, gente! E o véio vai vir? Agora o véio tem que vir, gente! O véio tava do ladinho dela, cara! Não é possível, gente! Sério! Ó, ela tocou pra comer comidinha! Vem, véio! Eita, lelê! Vai demorar esse véio! Não vai vir! Eita, lelê! Gente, inacreditável! Inacreditável! O véio não veio! O véio não veio! E se eu matar o bebê da eslendrina? Já era, já era! O que que eu vou fazer, então? Vou droppar aqui e vou levar logo essa pintura que a gente tem que levar! E depois eu chamo o véio! Vamos! É isso, gente! Que a gente tem que ir jogando com o que dá! Porque se o véio não quis vir, ele pode tá dançando, ele pode tá em tudo que é lugar, né? Ok! Agora só vai faltar a gente subir com a arma e com a gasolina! Só que a gente precisa pegar os dois, né? Não tô vendo... Ai, meu Deus do véio! Vai, 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 vai! Toma, toma! Ah, não acredito, gente! Atirei várias vezes e não saiu! Meu pai do céu! Não é possível! Eu vou ficar aqui pra todo eterno sempre! Dia 4! Você vai morrer! Minha nossa senhora! Que vergonha que eu tô passando, gente! Meu pai do céu! Tô jogando muito mal! Vamos lá! Vai dar certo! Fique tranquila! Só que não! Mentira! Vai dar certo, gente! Vamos lá! Vai dar certinho, Renatinha! Vamos esperar agora! Veio e véia! Pra gente poder subir, matar a bebê da eslendrina! Ó, vieram os dois! Gente, o mod tá incrível, né? Eles tão com a roupa muito maneira! Mas não é só isso! O que que eu vou fazer? Eu já vou chamar o véio aqui! Pra ele já ficar perto, entendeu? Pra ele já ficar sagaz! Porque a situação tá brabíssima aqui! Ó! Ok! E agora vamos ver se eles vêm pra cá, né? Vamos ver se deu certo o esquema que eu fiz! Esperar a véia! Esperar o véio! Não é possível! Fiz muito barulho, gente! Cadê eles? Ó, o véio tá vindo primeiro que a véia! Peguei! Agora vem a véia! Vem, véia! Não é possível! Ó o barulho do véio caindo! Deu um monte de ruim! O que que aconteceu, gente? Não é possível, cara! Vem, véiota! Vem, véiota! Tá vindo, tá vindo! Aí sim! Aí sim! Vamos lá no bebê! Vem, bebezão! Cadê tu? Vem! Ok! Ok! Me dá aí! Ah, não acredito! Ah, ok! Beleza! Caiu aqui! Vamos pegar logo a lasqueira lá! Vamos pegar logo a gasolina! E subir com tudo! Porque a situação tá brabíssima aqui, gente! Tá braba! A véia que ouve o barulho não tá ouvindo nada! Então vamos subir logo com a gasolina! E voltar pra pegar a nossa arma! É só a gente não dar de cara com o véio! Não tô vendo o véio! Não tô vendo o véio! Que susto! Eu dei de cara com o Leozinho ali! Com o avatar do Leozinho, gente! Vamos, 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 vamos! Vamos! Que eu acho que a véia ainda deve tá mortinha! Eita, que não tá mais, hein! Vamos pegar a nossa arma! Vamos subir e vazar! Que eu acho que agora... Eita! Ainda falta jogar o plug lá dentro, né? Eita! Ai, meu pai do céu! Toma! Ok! Eu acho que o véio ainda deve tá morto, gente! Será? Vamos, vamos, vamos! Vai, vai, vai! Ok! Ok! Se esconde! Bora! Acho que vai dar certo agora, hein! Pelo menos eu espero que dê certo, gente! Vamos lá! Gente, da outra vez! Que agora tá dando dano aqui! E eu comecei a morrer direto nessa escada, gente! Como pode? Não existe isso não, galera! Eu comecei a morrer nessa escada! Porque ela tá dando dano! Eu nunca vi isso, cara! Sério! Vamos lá! Um roubo isso! Espero que consertem! Porque... Tá dando dano direto! E aí, quando você toma duplo dano, você morre! Que é tipo, cair e cair e cair, sabe? Vamos lá! Eu vou puxar pra frente pra gente não ter mais dano de jeito nenhum, galera! Vamos lá! Vamos lá! Porque morrer caindo da escada é pior do que morte de Eslendra, né? É muito pior! É ridículo! É ridículo! Bora! Acho que a gente já tá com praticamente tudo, galera! Bora lá! Vou pegar minha arma! Vou pegar minha arma! Cai! Cai! Vou pegar minha arma pra gente poder atirar lá! Depois a gente pega o restante, ok? Que é a fita e tudo mais! E bora lá que a gente precisa vencer essa lasqueira, gente! Não é possível que a gente não vá vencer isso! Só se a gente morrer agora tendo dano, né? Vamos ver como tá esse helicóptero! Se tá amodeado, se não tá amodeado, beleza? E já vamos abrir aqui! Na Sagacidade dos Tiros! Gente, eu lembro quando comecei a jogar Granny 2! Eu fiquei assim umas 20 horas! Pra conseguir só atirar aqui, galera! É muito bizarro, né? Vai! Foi! E agora eu vou pegar aqui o nosso plugzinho! Cadê ele? O medo de cair é gigante! E aí eu já vou abrir por ali pra facilitar a nossa vida, ok? Bora lá! Vamos ver como é que tá! E já vamos abrir pra facilitar... A nossa vida! Olha, eu acho que essa parte do helicóptero tá igual, galera! Bora, bora! Que aí agora a gente já consegue... Olha lá os danos, que doideira! Pegar as coisas e... Não morrer, talvez, né? A gente já sai por lá, ó! Já vem aqui diretão! Já vamos encher o tanque do helicóptero! Granny e Grandpa se mudaram pra um hotel, né, gente? Que é o hotel Insanity! Bora, bora! E vamos ver se vai dar certo, hein, meu povão! Ok! Vamos voltar aqui... Pra gente poder pegar a fita e a chave do helicóptero pra poder finalizar, beleza, galera? Simples, simples! Mole, mole! Fácil, fácil! Vamos pegar agora... Ah, não é tão mole, né? Senão você não tinha perdido várias vidas! Mas vamos pegar aqui... Ok! Vamos pegar a chave do helicóptero, que é a última coisa... Pra gente poder escapar desse hotel maluco, meu povo! Sobora! Sobora! Bora, borinha de montão! E bora, galera! Vamos ver os véi lá embaixo de Hotel Insanity, hein? Vamos ver os véi lá embaixo de Hotel Insanity! Ele, 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 ele! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ah lá, galera! Tamo indo, 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 indo! Fugindo, indo, indo! E os véi estão ali! Toma, trouxa! Toma, distraído! Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game! E aí, me! E aí, me! E aí, me! Obrigado.